No primeiro sábado do mês de julho, cooperativas do mundo inteiro comemoram o Dia Internacional das Cooperativas. E esse ano foi ainda mais especial. O dia 2 de julho marcou os 100 anos da data e nós fomos conhecer o trabalho da Cooperativa Girassol em Porto Alegre. A Cooperativa Girassol foi criada em 2006, oferecendo aos consumidores produtos orgânicos da agricultura familiar com o objetivo de promover o comércio justo e o consumo consciente. A Girassol é uma cooperativa de consumo aqui de Porto Alegre. A gente surgiu em 2006, então surgiu com um grupo de conhecidos, de amigos que queriam consumir de forma melhor, de forma mais saudável. E ao mesmo tempo tinham entre si ideologias políticas e visão de mundo parecidas. Enxergavam o mundo de uma forma parecida, então resolveram juntar, se juntar, se organizar na cidade e organizar os agricultores na zona rural e fazer o que eles chamavam de clube de compras. E aí, com o tempo, a Girassol foi se formalizando, se formalizou como uma cooperativa. Trabalhamos com cooperativas também, então incentivando sempre esse ato cooperado, incentivando sempre essa relação entre cooperativas, que para nós é super importante. Essa outra forma de comercializar, essa outra forma de se relacionar, essas relações mais justas de trabalho, que é o que a gente faz aqui dentro. Então, trabalhamos na lógica da economia solidária, então com autogestão, com horizontalidade, tudo que prevê e tudo que nos ensina o cooperativismo e a economia solidária. Então, é isso que a gente faz. Hoje, a gente está trabalhando com três frentes comerciais, então principais, que é o armazém da Girassol, que fica aqui na Venâncio, no bairro Santana, Venâncio Aires 757, com a loja virtual, através do nosso site. Então, as pessoas fazem a compra num dia e recebem no dia seguinte. E o nosso café cultural, que a gente acabou de abrir aqui, faz quase dois meses. Então, a gente está nessas três frentes, incentivando cada vez mais essas pautas, essas bandeiras que são tão importantes para a gente. Cooperativa, por definição, é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda mútua. Mas, a coordenadora da Girassol vai além. Para ela, o ato cooperativo é uma forma de ver o mundo. É muito gratificante saber que o que a gente faz no dia a dia para ganhar a vida, para se sustentar, é como a gente vê o mundo. Então, quando a gente fala, por aí, sobre a importância das relações justas de trabalho, das relações mais horizontais, sem ter o que manda e o que obedece, ou sem ter o que explora o trabalho para acumular capital, quando a gente defende isso e consegue colocar isso na prática, através do cooperativismo e através da economia solidária, isso é muito gratificante, é muito importante para nós. São conceitos e formas de vida super importantes para nós. e que a gente consegue colocar na prática aqui na Girassol. A cooperativa sempre contou com o apoio do Programa de Extensão Cooperativa, desenvolvido pela IMATER. Entre 2021 e 2022, o programa atendeu a 144 cooperativas e 38 associações de agricultura familiar no Estado. Atuamos dentro do Programa de Extensão Cooperativa, que é um programa que, desde 2011, a IMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem na perspectiva de assessorar cooperativas de vários ramos, principalmente do ramo agropecuário. Então, nós trabalhamos com sete unidades de cooperativismo, que são equipes multidisciplinares que atendem a cooperativas, então, principalmente do ramo agropecuário, uma cooperativa de crédito e uma cooperativa do ramo educacional e duas cooperativas do ramo de consumo, entre elas, a cooperativa Girassol. O trabalho é baseado principalmente na questão de assessoramento para a gestão da cooperativa, processos, a parte contábil, a parte fiscal, toda a parte de qualificação, capacitação de associados também, para desenvolverem um trabalho cada vez mais qualificado em termos de, principalmente na parte de gestão. Nós também trabalhamos bastante com a parte de mercados, então, acesso a mercados, principalmente os mercados institucionais, mas também a parte de mercados privados, e temos trabalhado com a questão do acesso a crédito e as políticas públicas disponíveis para o cooperativismo. Por que esse trabalho com as cooperativas é tão importante para o agricultor familiar? Porque ele potencializa a ação, que é toda a ação desenvolvida pela Emater, de qualificação do trabalho dos agricultores, de desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para os agricultores. Tendo espaços de comercialização, tendo espaços, esses espaços em grupo, onde os agricultores podem, então, se fortalecer, fortalecer a sua comercialização, cada vez mais isso vai gerar renda para o produtor, isso vai gerar desenvolvimento local para as cidades onde estão esses produtores. Então, essa é a ideia do cooperativismo, é poder também auxiliar em todos os processos dentro da comunidade, não só o produtor individualmente, mas toda a comunidade também venha a se beneficiar com essa cooperativa instalada. Então, eu não tenho dúvida que o trabalho que a Emater realiza para o cooperativismo é de extrema importância, e a gente vê isso pela Girasol e pelos nossos parceiros também, que a gente sabe de outras cooperativas de quem a gente compra os produtos para vender aqui na Girasol, e a gente sabe também a diferença que esse trabalho da Ematera faz no dia a dia dessas outras cooperativas também. Ao longo da história, muitas cooperativas foram constituídas no Estado. A gente tem uma tradição grande de cooperativismo no Estado do Rio Grande do Sul, e em alguns momentos isso se perdeu um pouco, a gente teve algumas dificuldades em relação a algumas cooperativas, mas cada vez mais esse trabalho vem a consolidar que as pequenas cooperativas, as cooperativas do ramo agropecuário também têm bastante ações a serem feitas, e principalmente quando elas se unem, quando elas trabalham em rede, quando elas trabalham a intercooperação, desenvolvem ações de intercâmbio, que é uma das coisas que a gente desenvolve no trabalho, a gente tem esse crescimento de todos, nós cada vez mais queremos potencializar isso, que as cooperativas, umas colaborem com as outras, trabalhem em rede, trabalhem unidas para potencializar de fato o desenvolvimento do Estado. Isso é um pouco o que ocorre aqui com a Girasol, não é? Exatamente. O trabalho com a Girasol, apesar de não ser uma cooperativa do ramo agropecuário, e sim uma cooperativa de consumo, ela tem no seu escopo trabalhar com diversas cooperativas do ramo agropecuário, que são assessoradas também pela Ematera. Então é importante esse trabalho também de poder levar um outro espaço de comercialização de uma forma mais justa, de uma forma mais adequada, levando também a população urbana a conhecer mais esses produtos. Então é extremamente importante esse trabalho que é feito aqui também.